Confira agora o que vai acontecer no próximo capítulo de Poliana Moça. Capítulo 177, terça, 22 de novembro. Chegou o dia do Pinóquio encontrar os fãs. Jefferson começa com seu trabalho na Lufortec. Nancy vai ao evento da empresa de Luca para ver se encontra Walt Disney no local. Passos de Poliana são monitorados por um homem misterioso. Poliana chora nos braços de Luísa e Otto ao falar da relação conturbada com Eric. Nancy tenta abordar o homem que se parece com Walt Disney. Luísa pendura quadro favorito de Marcelo e causa prejuízo na casa. E o Peclo pergunta a Luca um, Pinóquio, se ele não gostaria de estudar na escola Ruth Goulart.